Música Boas perguntas, sejam bem-vindos a mais um Glog Agora, mais um Glog não que já há muito tempo que eu não faço Glogs Mas é algo que eu tinha muita saudade de fazer E ando aqui a planear há que tempos Já há um tempo desde, pelo menos, que estamos todos em isolamento E espero que vocês também estejam ainda Apesar de terem levantado as restrições E espero que esteja tudo bem com vocês Eu não desapareci como vocês nos acompanham A mim e ao Ricardo no podcast todas as semanas Às quarta-feiras fica já aqui o primeiro teasing O nosso podcast Splitch Que nos dá imenso prazer de fazer E é por isso que eu também deixei de fazer tantos Glogs De trazer tantos assuntos Que eu gosto muito de discutir, lá está Mas é muito mais divertido de debatê-los com alguém Do que estar aqui em frente à câmara a fazê-los Mas eu quero voltar aos temas Obviamente que preciso de trazer mais vídeos para o canal Tenho feito as reviews dentro da minha disponibilidade Como vocês sabem, eu estou em teletrabalho Não estou propriamente em isolamento Como muitos de vocês devem estar também Mas pronto, há temas que a gente tem que falar Eu queria arrancar esta nova fase, digamos assim, de Glogs E espero que vocês apoiem Digam no Twitter Eu tenho usado bastante o Twitter Habituei-me e agora já começo a achá-lo indispensável Para falar diretamente, portanto, na descrição Estão os links para o meu Twitter Sigam-me lá e sugiram temas não só para o podcast Como também aqui para os Glogs Uma forma de comunicar diretamente de vídeo Não liguem obviamente ao penteado e aspecto Isto é basicamente um isolado puro e duro Que não vai à rua sem ser uma ou outra E ir ao supermercado e levar o cão Eu estou a cumprir com a minha parte obviamente Espero que obviamente que vocês também estejam a cumprir Falando da indústria, falando dos jogos Como podem ver no título deste vídeo Não sei se é bem o título correto Que é o que é que é um trailer E isto motivado pela recente edição do Xbox 2020 Que a Microsoft então lançou um novo programa Que eles dizem que vai ser mensal Pelo menos até ao arranque da nova consola da Xbox Series X Em que nos vai mostrar novidades de jogos Um bocadinho como faz a Nintendo Direct Com os seus jogos ou os nindies também da Nintendo E o próprio Playstation State of Play E a meu ver é exatamente isto que a gente precisa Nesta altura em que os eventos físicos não podem ser feitos A A3 foi cancelada, a Game Show foi cancelada Um monte de eventos foram cancelados O Tokyo Game Show foi cancelado também esta semana Apesar de até ao final do ano Provavelmente não vai acontecer nada deste género de eventos Vamos ver no futuro para o ano como é que vai ser Se vai haver então a cura ou vacina do Coronavírus Vocês estão fartos de ouvir falar O que é que eu quero dizer com isto? Houve obviamente, por um lado, eu gostei do evento Mas houve muitas queixas dos fãs Com alguma razão Ou se calhar algum exagero também da razão que querem inserir Porque foi prometido e está A comunicação às vezes não é brilhante A Microsoft já assumiu que não comunicou bem o seu novo programa Anunciou que ia mostrar gameplays dos seus novos jogos E que eram jogos já para a Xbox Series X Enfim, não mentiu nesse aspecto Os jogos estão lá, são novos Mas apesar de por um lado Estarmos à espera Ou os fãs estarem à espera Dos jogos first party Dos próprios estúdios internos Que sabemos que estão a produzir vários jogos A Microsoft não meteu toda a carne no assador E eu até achei muito bem Começou por apresentar alguns jogos indie Ou jogos third parties Jogos conhecidos, sequelas Como o Dirt Sing, por exemplo Outros jogos que nem sequer Tínhamos ouvido falar Ou sequer foram apresentados novos pela primeira vez Outros que estavam adormecidos há uns anos Como por exemplo o Scorn Que é um jogo que já foi anunciado Sei lá, há 4 ou 5 anos Aquele jogo que parece o ambiente do HR Jigger Aquele ambiente de Aliens Que não sabe nada do que é que é o jogo Mas pronto São novidades que vamos receber Obviamente não exclusivos da Xbox Alguns A maior parte deles são Multipla-formas Portanto não há nada de especial É fixe de serem anunciados ali pela primeira vez E obviamente ser o palco Obviamente que as principais críticas Foi para a promessa de gameplay Do Assassin's Creed Valhalla Mas até nesse aspecto Não é inteiramente errado Aquilo que foi prometido E aquilo que foi obviamente mostrado Vocês se notarem bem Embaixo Eles dizem que E deixem-me leves Que é para não vos enganar Também eu Que é Eles dizem que é qualquer coisa Como O trailer está em produção As imagens são representativas Daquilo que se espera do gameplay Na Xbox Series X Leiam com atenção A frasinha Eles não estão a dizer Que aquilo é gameplay do jogo Ok? É uma representação Daquilo que se espera Ser o gameplay Da Xbox Pode ser alterações Para mal ou para pior Mas lembrem-se de uma coisa Não quer dizer que não seja gameplay Que não seja feito Com o motor do jogo E vocês veem Que nada daquilo É extraordinário Não é um CGI Daqueles inatingíveis Vocês lembram-se Do Killzone 2 Se calhar Muitos de vocês mais novos Não se lembram Na polémica que houve Numa série T3 Sei lá Em 2005 Há muitos anos atrás No Playstation 2 Em que se mostrou O Killzone 2 Como um killer app Como aquele jogo potente Da guerrilha Na altura Que levou bastante a fasquia Por ter apresentado Um trailer Que foi comunicado Aí sim Foi enganado Comunicado como gameplay Quando aquilo era CGI E aquilo não representou Em nada A versão final do jogo Ok? E então houve muita polémica E a partir daí Os estúdios começaram A ter mais algum cuidado A dizer o que é que era Mas lembrem-se de uma coisa Uma coisa que eles não mentem É quando eles fazem Este tipo de vídeos Quando eles fazem Este tipo de montagens Estes trailers De todos os cinematográficos Que é o que aconteceu agora Com o Assassin's Creed Valhalla É a barra que eles colocam A si próprios Que eles querem atingir Muitas vezes não conseguem Há muitas vezes A tecnologia não permite Obviamente Fazer um CG é uma coisa Eles têm que criar Uma Digamos assim Uma meta Daquilo que é A visão Da equipa Para o jogo Percebem isso? Muitos desses trailers Podem tendem a ser Divulgados Cá para fora Recentemente Foi mostrado Um vídeo De gameplay Supostamente Do novo Prince of Persia Novo Foi cancelado Na altura Até Tem 8 anos Que teve 8 anos Num canal no Youtube Escondido E agora foi revelado Que parece gameplay Que se fosse apresentado Hoje Eu até papava Aquilo como Epá O novo Prince of Persia É muito fixe Como sendo uma alpha Ou o que é que seja Tem muito bom aspecto Aquele gameplay Que foi cancelado Depois deu origem Ao Assassin's Creed 3 Algumas ideias Que estavam em produção Nesse jogo Mas Veio depois o portor Dizer que Pessoal Isto foi algo Que foi feito Internamente Para mostrar Internamente Não para ser mostrado A público E isto tem Zero gameplay E aquilo parece Não é um gameplay Que foi montado De tal forma Que era a visão deles De como é que seria o jogo Obviamente aquilo tinha Que ser traduzido Para gameplay Por e dura Gameplay em tempo real Para as pessoas jogarem Isto é para vos dar o exemplo Que muitas vezes Um trailer Não é mais do que isso Que é Mostrar um ambiente Ou mostrar Quando é o caso O próprio gameplay E eles têm É que comunicar Quando é que é um trailer Um teasing Nós quando vemos Um teasing De uma série Ou de um filme Às vezes até levamos Com spoilers Mas aquilo são cadeias São sequências Muito rápidas De várias sequências Para a gente ver Pontos de ação Os atores Os planos O género O ambiente E é isso É que a gente Tem que absorver Dos trailers Portanto É isso É que eu queria Que às vezes Fôssemos menos exigentes Digamos assim Naquilo que se mostra O que é importante Deste evento É que foram mostrados 13 jogos Sequelas Como o Dirt Ninguém sabia Que existia Ou pelo menos Eu pelo menos Não sabia que existia Antes que foi mostrado E ainda por cima Parece bastante Como o Moto Storm Eu comecei a ver o Trubes Sim Isto é um novo Moto Storm E era o Dirt Lembrem-se que Que a Evolution Foi desfeita Pela Sony Evolution de Moto Storm E foi adquirido Os elementos Foram todos Para a água de massas E portanto Daí este novo Dirt Ter algumas semelhanças Com o Moto Storm Cá está aqui o Moto Storm Que eu gosto bastante E deixou-me entusiasmado Com o jogo Eu nem liga Se aquilo é gameplay Ou não Interessa-me O ambiente Daquilo Vamos ver Depois ver Obviamente Como é que é O gameplay Com uma demo Ou com o próprio jogo Nas mãos E é isto Que eu queria Que vocês distinguissem Não ficassem Tons ilírios Quando às vezes Surgem Estes eventos Atenção Microsoft errou E pediu desculpa Até no fim Por ter criado Expectativas Falsas Neste aspecto Do gameplay Do Valhalla Eu não considero Que tenha sido Uma mentira Porque ali As sequências São feitas Com o motor do jogo Ainda por cima Não estaria à espera De ver nada De revolucionário Num gameplay De um Assassin's Creed Quando tivemos O Origin Quando tivemos O Odyssey Que já são Jogos de nova geração Da série Em que eu não espero Ver algo muito diferente Eu espero ver Coisas diferentes Pelo menos de Odyssey Mas isto tem a ver Com pormenores Do género Do grinding Que foi inserido No Odyssey Mas aquilo que foi criado Para o Origin Eu quero é ver Mais jogos como aquele E acho que este Valhalla Vai ser muito por aí Portanto não vai ser Nada surpreendente Quando mostrarem gameplay Vamos ver O que interessa aqui É o tema Onde é que vai-se passar Vai-se passar No tempo dos Vikings Obviamente que é isso Que temos que absorver Nestes primeiros teasings Começar a criar o hype E não sei o que E depois então É que serão mostrados Os tais gameplays Que a gente está à espera Muitas vezes Que é ver o HUD Que é ver o Como se a pessoa Tivesse mesmo a jogar Portanto sem cordos Como é que num trailer De 3 segundos Por cada sequência Se consegue ver gameplay Não se consegue Mas acredito que aquilo Tenha sido feito Com o motor do jogo E não se está a mentir É gameplay Pelo menos essa é a ideia Que eu tenho E é a ideia Que eu quero acreditar Outra coisa Este evento mostrou A Scorn por exemplo Mais uma vez Já tinha sido revelado Já falei nele Tinha sido revelado Um teasing E agora vamos com o teasing Eu continuo a não saber Que jogo é que é É um jogo tipo É um FPS Já percebi que vai ser Na primeira pessoa Será um FPS ou não Uma aventura Não sabemos É bizarro Tem um ambiente de aliens Porque é inspirado Na arte do HR Jigger Mas o que é que é o jogo Não sabemos Até o meu favorito Acabou por ser O meu favorito Houve vários jogos De muito potencial Muita qualidade Mas eu não quero estar aqui A falar de cada um do jogo Quero só centrar-me Na temática dos trailers Vejam que o Bright Memory Infinito Que é um jogo Que também já se conhecia Que tinha sido anunciado No PC Porque há uma editora Chinesa Que está Tentando trazer Para o ocidente Alguns títulos De PC Neste caso Também vai ser convertido Para Xbox CDX Já está Com página no Steam Há bastante tempo E eu já conheci este jogo Porque houve uma Uma sequência De 3 e 4 jogos De uma editora Específica chinesa Que eu não tenho agora Em memória Que tinha jogos Com potencial Muito cyberpunk Muito frenéticos E este Bright Memory Infinito Parece-me ser um jogo Ok Um FPS genérico Um tipo Com uma detalhadora Na mão Mas também Com uma espada Samurais Na outra E depois vemos DeLoreans a chegar Eu quero E este jogo Ainda por cima Foi feito Apenas por uma pessoa Um produtor chinês Chamado Zheng Zhang Zhang Ok Fica já aqui o nome dele Zheng Zhang Zhang Que está ali um jogo Com bastante potencial Portanto Há que ler Nas interlinhas Às vezes As coisas Que a mensagem Que é preciso passar Se é um teasing De ambiente Se é realmente Gameplay Se a editora Quer mostrar A mesma gameplay Mostra sem problemas Nenhum Diz lá E às vezes Temos sequências E trailers feitos Em que diz lá Que isto é Meramente representativo Ou como é que é Ilustrativo Aliás E não representa O resultado final E é por aí Que a gente tem que Às vezes Tentar Eu sei que o público Está mais atento É mais exigente Mas também Deixa-se levar A enganar menos Esta indústria É feita Obviamente Deste tipo De enganos Deste tipo De Muita projeção Muito show off Se tivéssemos Na E3 Cheio de luz Não sei o quê Mas Este tipo de eventos Fazem muita falta E eu acho Que é por aqui Que a Microsoft Tem que ir Comunicar Todos os meses Novidades Sobre a sua Plataforma Faz muito bem Faz bem a Microsoft Faz bem a Nintendo Faz bem a Sony Obviamente as 3 E até as próprias editoras Deveriam-se chegar à frente E é por isso É que vamos ter agora Um novo evento Que haverámos ter A oportunidade de falar Que o Summerfest Que é o evento Do Jeff Callagay Do Game Awards E ele está Vai fazer 4 meses De cenas Que seriam apresentadas Na Gamescom Em que há possibilidade Provavelmente nós Podemos experimentar Demos Vermos este tipo De trailers Vermos entrevistas Com o produtor Acho que é muito importante Temos mais acesso A entrevistas Já que eles não podem Estar presentes Obviamente que façam Vídeos a falar dos jogos E que tínhamos também Cenas dos bastidores Cenas do making of Faz muita falta Na ensinadora Está cada vez menos A apostar nisto Enfim Isto é um pequeno vídeo Só para tentar esclarecer E porque é que Eu digo que gostei No geral E há muita gente que diz Ah Aqueles 3 Só se aproveitam 2 ou 3 Obviamente Eu só gosto de jogos de carros Para mim só lá está Um jogo de carros É o único que me interessa Ou jogos de ação Ou jogos de Há ali muita variedade E nem sequer Temos a falar Dos principais jogos Da Microsoft Os principais Dos estúdios deles Portanto Acho que este evento Fez muita falta Vai continuar a haver E é isso que temos Que tentar distinguir E atenção Microsoft tem que Ter mais cuidado Obviamente na comunicação Que é para depois Não tirar estas expectativas Quanto mais altas São colocadas as expectativas Depois obviamente Há mais possibilidade De deixar de cumpri-las E portanto É isto que eu vos queria dizer Neste primeiro vlog Espero que Esteja tudo bem Espero que vocês tenham gostado Não sei se deixei aqui algum Eu tinha aqui uma série De notas para falar Mas acho que o essencial Foi falado Obviamente Que temos que ser Todos transparentes As editoras Têm que ser transparentes Jogos novos Recuperados Esta primeira vaga De jogos de Xbox Digamos assim Deixou-me satisfeito Há ali jogos Com bastante potencial Se calhar Podemos falar mais tarde Eu queria que vocês Descessem Ou aqui nos comentários Obviamente Mas utilizem também O Twitter Para me sugerir Então novidades E não se esqueçam O podcast Todas as semanas Também temos muitas novidades Não se esqueçam Deixem aqui a like Para apoiar este vídeo Obrigado por assistir E vemos no próximo vídeo Um grande abraço E vemos no próximo vídeo